Alô, bebê, bebê, eu falo aqui você DJ Fabrício Alô, e aí, bora ali, toma uma Aonde? No boteco, ali na esquina de casa No seu AK, tem que terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber, põe beber Alô, bebê, bebê, deu falta de você Alô, bebê, bebê, deu falta de você De novo Alô, bebê, bebê, deu falta de você Alô, bebê, bebê, deu falta de você De Fabricio Alô, bebê, bebê, deu falta de você Alô, bebê, bebê, deu falta de você Alô, bebê, bebê, deu falta de você Vai meu sabonete, coquinha Eu quero ouvir geral assim, ó Alô, bebê, bebê, deu falta de você 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 Alô